O Céu das Artes é um exemplo. Todas as atividades que são frequentes com os idosos atendidos por lá estão sendo online. Eles gravam vídeos como na Semana Farroupilha. No Lar dos Idosos São Vicente de Paulo não é diferente. Os acadêmicos de psicologia da Unideper realizam atividades à distância com os internos. Em função da pandemia, não foram programadas atividades hoje com os idosos. Mas à distância, líderes falaram do trabalho que estão sendo realizados, como Dona Clara, coordenadora paroquial da Pastoral do Idoso. A Pastoral se preocupa mais com os idosos acamados, mais fragilizados. Então, você veja que difícil nessa pandemia a gente não poder visitá-los pessoalmente. Então, o que o trabalho faz? Com a preocupação da pandemia, de não poder entrar em contato pessoal, a gente está entrando em contato dentro da possibilidade. Telefona, algum áudio de zap. Quando a pessoa é muito fragilizada, assim, que não ouve coisa, a gente entra em contato com a família, com o seu cuidador. E também a coordenação se preocupa com as próprias líderes, porque a maioria também são pessoas idosas. Tânia Bertelli é coordenadora do programa Cidade Amiga do Idoso na Secretaria de Assistência Social, que coordena todo o projeto. Tânia explica que ações já realizadas em função do título já melhoraram as condições da terceira idade em Pato Branco e no futuro vão melhorar ainda mais. Ser Cidade Amiga do Idoso não significa que está tudo perfeito. Ser Cidade Amiga do Idoso significa que essa titulação, ela é um reconhecimento ao compromisso que o município assume com os idosos e com o município. Então, talvez, isso não seja imediato, esse ganho para o idoso. E também não só para o idoso, mas para toda a população. Porque as próximas gerações de idosos, com certeza, se beneficiarão muito mais com as políticas implantadas nesse momento. A professora Maria de Lourdes, da UTF-PR, que integra o grupo gestor Pato Branco Cidade Amiga do Idoso, destaca que há oito frentes indispensáveis para o município manter o título. Refere-se a transporte, moradia, participação social, respeito e inclusão social, participação cívica e emprego, comunicação e informação, apoio comunitário e serviços de saúde, espaços abertos e prédios, e também o protagonismo local. Em função da pandemia, não há como medir, mas muito trabalho já foi realizado em Pato Branco. E tudo isso tem acompanhamento do comitê gestor. Nós temos um plano de ação que, a princípio, foi estabelecido para quatro anos, de 2018 a 2022. E este plano envolve estes eixos e envolve todas as secretarias, todos os gestores. E o comitê gestor é o comitê de acompanhamento, de monitoramento e avaliação destas ações, deste plano de ação. A presidente do Conselho Municipal dos Idosos, Patrícia Belé, deixa uma mensagem para os idosos no Dia Internacional deles. Infelizmente, esta pandemia nos obrigou a nos afastarmos um pouquinho, também cancelarmos eventos, enfim, todas as participações. Mas muito em breve estaremos juntos, comemorando essa melhor idade. Parabéns, pessoa idosa, nossa admiração e nosso reconhecimento sempre. Um grande abraço. E para encerrar, não poderia faltar a música dos idosos do Céu das Artes. Eles se reuniram, com todos os cuidados, para gravar esta canção. Salve a terceira idade, salve a terceira idade, vejam que turma legal, vejam que alto astral, viva a terceira idade.